Olá, colegas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal Sofia Andrade, Nell Academy Beauty. Hoje vamos falar sobre uma situação que se passa com as cores. Será que compensa? O que é que altera darmos três ou quatro camadas de cor? Em alguns casos, cinco camadas de cor. Bem, este vídeo é muito rápido, vamos falar nos prós e nos contras, mas antes disso ainda não subscreveste este canal, subscreve, partilha, deixa aqui os seus comentários, sugestões para chegarmos a muito mais pessoas que possam ter as curiosidades, as dúvidas que tu tens e assim partilhamos com todas as colegas. Não guardas isto só para ti, ok? Começamos já pelos prós. Então, quais as vantagens de nós darmos quatro camadas, ou melhor, de utilizar aquelas cores em que temos que dar umas quatro, às vezes cinco, ou entre as três e as quatro camadas? Eu só vejo mesmo duas coisas favoráveis, que é o facto. Primeira coisa, logo, o ser barato. E depois é que vocês podem utilizar em vários nail arts, como efeito vitral, marmureados, para fazer assim algumas misturas, uns nail arts, uns designs rápidos, porque sinceramente, colegas, não estou a ver aqui mais prós. Lamento. Agora os contras. Malta, coleguinhas de todo um coração da Sophie. São bastantes e são mais que os prós. Eu sei, e agora já deve estar a pensar. A sério, não vos levo a mal, mas eu já sei que todo um cérebro está-te a dizer assim, olha, lá está esta, esta criatura, a puxar a brasa à sua sardinha, porque representa uma marca em Portugal, e os vernizes de gel são mais caros, e blá, blá, blá. Pode comprar cores caras e tal, malta. Agora, eu não iniciei neste mundo rica, não sou, e não estou a ver horizontes de ser, ok? Apenas, uso é de forma sábia os meios que tenho ao meu dispor. O que é que isto quer dizer? Imaginem, vamos entrar já nos contras. Vocês compram uma cor, toda uma cor, sei lá, 4 euros, 5 euros, mesmo até que sejam 15 ml, mililitros. Se vocês tiverem que dar 3, 4 camadas dessa cor, o que é que vai acontecer? Acham que vai durar tanto tempo como uma marca, e temos vários no mercado boas, não estou a puxar a brasa à minha sardinha, a sério. É só vocês pensarem, e se vocês usarem várias camadas, o que é que vai acontecer? Vão gastar essa cor mais rápido, e se calhar ao invés de comprarem aquele vermelho daqui a 2 meses ou 1 mês e meio, porque é aquele vermelho que gasta-se bastante, o que é que vai acontecer? Se calhar dali a 3 semanas já estão a comprar outro, ou até menos tempo. Há vermelhos em marcas boas, por exemplo, eu estou a tocar no vermelho, mas pode tocar noutra cor qualquer. Não é um preto, um branco, whatever. Que vocês basta aplicarem uma camada intermédia, ou então duas camadas esticadas. E sabem quanto tempo é que vos vai durar essa cor? Uh! Para cima. Sei lá, 3, 4 meses, porque depois passa aquela época em que a malta faz todo vermelho, depois só voltam a usar dali a uns meses, se calhar muito vermelho. Vai só usarem de forma sábia toda uma colega. E então já pensaram, agora no próximo contra. Que é, tenho toda uma estrutura riquinha, tudo bem limadinho ali, ok, espessura como deve ser, e depois se eu tiver que adicionar várias camadas, o que é que vai acontecer? Vou deixar a estrutura disforma, ou seja, vou aplicar mais espessura àquela estrutura que já estava perfeita. E vocês vão desmotivar, vão pensar que, epá, parecia que o trabalho estava a correr bem, afinal, chega ao fim e não gosto de ver as unhas. Mas, porquê? Porque não estão a utilizar o produto correto. Experimentem quando forem comprar. Vocês ao verem no expositor, e se não vos deixarem experimentar por esta ou aquela razão, para já é porque a marca não se sente à vontade de vocês experimentarem ali pessoalmente. Mas existe um truque muito, muito bom para vocês verem se aquela cor é boa ou não. Isso leva muitas camadas. Vocês olharem o expositor, não, só de cima para baixo, o expositor das cores, não é? Fazendo de conta que isto é todo um expositor de toda uma cor. Expositor. Ok. Vocês olhem de frente, tal como se estivessem a olhar as unhas assim de frente. E vão ver a camada que tem. Se tiver muita quantidade é porque aquela cor vai ter que levar muitas camadas para chegar à tonalidade que vocês estão a ver assim de cima para baixo. Em visão top down. Ok, colegas? Outro contra muito, muito grande é quando vocês utilizam uma cor que tem pouco pigmento ou então a mistura não está bem feita e quando vocês aplicam veem uma porção transparente que será a parte de gel que não tem pigmento, que está mal misturada com o pigmento, logo por aí vocês veem que a qualidade não é boa dessa cor e quando ela entra em contacto com o forno e inicia o seu processo de catalisação, o que é que acontece? O pigmento vai regredir e fica a frontal meio transparente. Já te aconteceu de certeza? Já me aconteceu a mim ao início que tinha menos posses para comprar cores mais caras? Epá, mas é só vocês usarem a cabeça. Por exemplo, e eu vou usar o exemplo da minha marca, não vou estar aqui a falar de outras marcas porque também não posso. Na marca que eu represento a reforma, as cores que custam 8,90, 10 mililitros. E a malta vai pensar, ah, mas eu compro 5 euros aos 15 mililitros. Já, pois eu aposto com vocês que as nossas cores vão durar bem mais do que essas que são mais baratas e vocês vão a médio, principalmente a médio, mas a longo prazo gastar mais dinheiro em cores do que se estivessem a investir em cores melhores. Se calhar com 20 euros só conseguem comprar duas ou três cores. Vão ficar ali com duas cores, de boa qualidade, duas ou três cores. Se calhar compram 5 ou 6 de outra marca, uma marca mais barata, que vocês encontram em todo lado. E o que é que vai acontecer? Depois começamos a ver aquelas coisas nos grupos. Comprei a coleção X, não sei o quê, que agora saiu. Alguém teve problemas? Depois vamos a ver os comentários. Vocês têm um bom e 100 comentários maus. Malta, olhem para as coisas. Porque depois vocês vão ver, acabam por muitas vezes gastar dinheiro duas vezes. Acontece-me isso aqui quase todos os dias. E é verdade isto que eu vos estou a dizer, colegas. Colegas que investem, se calhar com 100 euros, e, ah, tenho boé de cores e estou a iniciar, principalmente quando estão a iniciar, o esforço ainda tem que ser maior. Ora, sabem porquê? E eu fiz assim, tenho aconselhado e tenho resultado, colegas. Se vocês investirem em cores de melhor qualidade, se calhar se não tiverem 7 ou 8 vermelhos, tenham 2 ou 3. Mas aqueles vermelhos pintam como deve ser, não vos estragam a estrutura, não vos desmotiva, principalmente quando estão no início de carreira, e a cliente não vai reclamar. Eu vou vos mostrar um exemplo muito prático. A grande diferença de vocês utilizarem uma cor pigmentada e de uma cor com pouco pigmento. As grandes diferenças. confronto e Tunizado, as grandes diferenças. A greatly estimada o quadruperão do que o casal da tela está entonces. Tarei os conhecimentos, cent Hannah Macondheim dimausos e as grandes diferenças. Tarei eller o conhecimentos o Dr. Samuel da Aguiar, para pensar nos nos escrocimos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto